A gente volta a falar da Operação Conjunta entre as Forças de Segurança lá em Teoflotone. Elas se uniram em ação preventiva para conter o avanço da criminalidade. O repórter Fantoni Pesso e o cinegrafista Vitor Cui acompanharam o trabalho. Os ajustes finais da Operação Integração foram nessa reunião dos comandos das Polícias Militar, Civil, Penal e Rodoviária Federal. O comandante da PM diz que a população pode confiar no trabalho das instituições policiais. Nós não estamos aqui fazendo nada que nós já não façamos todos os dias. Mas decidimos hoje apresentar para a sociedade teoflotonense que as Forças de Segurança elas trabalham integradas. Nós estamos com representatividade de todos os órgãos de segurança aqui nessa data. Cada um trabalhando dentro de sua esfera de competência, mas mostrando a todos. Aqui estamos, para que vivemos, que é levar segurança pública para a população teoflotonense. As equipes partiram do batalhão da PM para diversos pontos da cidade onde havia suspeita de ações ou pessoas que não respeitam a lei. Na Vila Felicidade, a equipe da Polícia Civil tentou entrar nesse imóvel. No bairro Novo Horizonte, esse grupo de adolescentes foi parado no meio da rua. Uma porção de droga foi recolhida. No Morro do Eucalipto, policiais montaram um ponto de observação no meio da comunidade. Esse delegado coletou informações importantes ao setor de planejamento da corporação. O objetivo dessa operação foi dar um recado para a cidade, que as polícias em geral, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Penal, estamos todos atentos ao que está acontecendo na cidade. E, além disso, colhendo informações nos lugares para as novas operações que nós podemos fazer. Em outras comunidades, os policiais realizaram buscas no meio do mato, nas ruas, becos e escadões. Após morte de um homem nesse posto de combustível, em confronto com PMs, houve ameaça a policiais em retaliação. Ele tinha registros por homicídio e tráfico de drogas. Uma intensa queima de fogos ocorreu no dia do enterro dele. Em alguns pontos da cidade, muros estão pichados com as letras C, V e T, D, 2. Alusão a grupos e organizações criminosas. Nesse outro posto de combustível, Jorge Augusto foi morto por engano pela mesma quadrilha. Parentes e amigos realizaram o manifesto pela paz na cidade. O delegado diz que atos de violência não são aceitáveis em Teófilo Otone. Nossa intenção é exatamente essa, acalmar a população, a polícia, tanto a civil quanto a militar, a Polícia Rodoviária Federal, elas acessam qualquer lugar de Teófilo Otone. Não há lugar nenhum em Teófilo Otone que a polícia não se faça presente ou não vá chegar se acontecer alguma coisa. Todos os pontos de Teófilo Otone. A gente pretende fazer isso de maneira recorrente, exatamente para combater essa falsa sensação de insegurança que às vezes essas organizações criminosas querem demonstrar na sociedade. E não é realidade. Você vê, a polícia chega, você teve a oportunidade de ver alguns indivíduos correndo. Enfim, esse enfrentamento às vezes fica muito na questão das redes sociais. Mas na realidade, muitas vezes a gente verifica que a região está controlada e a polícia civil chega, a polícia militar toma conta e a coisa se acalma e essa que é a realidade. Outras ações serão realizadas nas próximas semanas com dados coletados nas buscas da Operação Integração. Hoje, pretende fazer também um mapeamento de terreno, já aí visualizando operações futuras. Daqui para frente, durante esse final de ano, a gente pode ter certeza que a gente vai trazer para a população de Teófilo Otone é uma sensação de segurança, porque os números de segurança pública de Teófilo Otone são números bons e assim vai continuar sendo. Às vezes cria-se uma instabilidade, essa é a intenção do crime organizado, levar pavor à população, mas muitas vezes são meramente balões de ensaio que não condizem com a realidade. A realidade é que as polícias são fortes, são integradas e estarão atuando em conjunto em Teófilo Otone, hoje e sempre aqui na cidade, para levar essa sensação de segurança.